E aí jovens, aqui que fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online E finalmente a gente vai gravar o Duck Thrill de Alola, que eu tô querendo gravar há muito tempo, mas ninguém quer gravar E a culpa de não ter gravado até agora foi do Gabriel Modesto, que é esse que tá aqui nesse momento Não é minha culpa nada a ver isso aí não Ele não queria gravar, é verdade, tá? É um fato Ele não queria gravar porque ele acha o deck ruim, mas o deck é um deck deus E aí ele deu essa versão aí pra nós aí de Alola no Duck Thrill, ele disse que essa aí que é a boa É a boa Treinou muito e ele tá pensando em ir ou com essa ou com o Greninja, com o Regional do Salvador, fala aí É as duas versões de deck que ele quer ir Com certeza É muito... Ah, passar longe, né? Tá, então vamos lá Temos aqui Duck Thrill de Alola, 60 de vida, não interessa O que interessa aqui é, esse rapaz, ele sem nenhuma energia, ele dá o Corrida do Ouro Ele vai causar 30 de dano vezes A quantidade de energia metálica que a gente descartar da mão Então a gente tem que ter energia pra caramba na mão Eu sou contra ter só 11 energias nesse deck, mas parece que 11 é o tanto certo E aí, como que a gente vai ter energia na mão? A gente tem 3 coisas, 4 coisas, 4 coisas, 4 coisas que traz energia pra nossa mão A gente tem a estrelinha aqui com 0 de recuo Que evolui pra Blayblade maior aqui Pra Blay, 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 Blay... Blay, 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 Blay... Blay, 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 Blay... Du, 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 du... Yu-Gi-Oh! Aí vem aqui a habilidade Farol Espacial Você descarta uma carta da sua mão e pega duas cartas de energia básica da sua pilha de descarte Ok Space Beaker Uma forma minha de pegar as energias aí da pilha de descarte Outra forma de pegar a energia da pilha de descarte é o Monte Cotonete Você pode pegar duas cartas de energia metálica da pilha de descarte e colocar na própria mão Outra forma de pegar energias na pilha de descarte é a recuperação de energia Pega duas cartas de energia básica da pilha de descarte e coloca na minha mão Eu não tô com energia na mão, vou tentar comprá-las no deck Uma das formas é com a carta do professor Pego duas cartas de energia e coloco na minha mão E também quando eu for girando o meu baralho aqui, né? Com quatro Cicamortes, carta a mão inteira compra sete A gente tem dois Enes, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram a mesma quantidade de prêmios Que lhe restam, temos dois Guzma pra dar alvo no Pokémon do banco do oponente Porque esse deck ele é extremamente agressivo, então a gente quer matar o que tiver pela frente Então a gente vai nocautear, não interessa Então a gente não vai precisar muito de Guzma não, por isso que a gente vai só com dois E aí dá alvo no banco, traz pra ativo e a gente troca o nosso ativo por um do banco Vamos com duas Cintia e embaralha a mão pra comprar seis cartas E a Bridget, porque a Bridget no T1 é muito importante pra gente trazer as cabecinhas tudo aqui pra campo E aí a gente pega e consegue talvez ganhar até com o ataque dela Que o ataque dela a gente escolheu esse, porque o ataque dele, pro entretenimento, é um ataque melhor É o Pokémon topeira Então a gente vai jogar a cara ao coroa até da coroa Então isso quer dizer que se der 17 caras, a gente mata uma Tapulele E ele pesa um quilo, hein? É isso aí, tem 20 centímetros, meio grande, né? Aí vamos lá Aí temos aqui, ó, Tapulele Vai entrar com Toca Assombroso Entrou, busca um apoiador E coloca na sua mão E temos também Impulse Energia, que eu acho que a gente não quer usar Impulse Energia Porque a gente quer sempre usar as energias pra jogar fora A gente não quer trazer, não Esse deck tem um grande problema, na minha opinião Maca de Resgate Tá aqui, três Porque a gente quer jogar com seis Dug Trio Só que a regra básica do jogo fala que a gente pode pôr só quatro Então quando esse bicho for nocauteado, a gente quer que tenha outro Dug Trio A gente quer bater sempre de Dug Trio, que ninguém seja nocauteado enquanto isso Pra gente manter esse loop de Dug Trio jogando o tempo todo A gente vai com Macas de Resgate Ou pega um Pokémon da Piri Descartes e coloca na mão Ou volta três Pokémons pro deck, tá? Embaralha Esse deck ele trabalha muito com contagem de recurso Mais ou menos pra você dar aquele Cicamore no final do jogo Comprando o deck inteiro Sabendo que você tem todos os recursos pra causar o último nocaute Então, é um deck muito fácil de você se dar a decalte, tá? Você vai acabar comprando tudo muito rápido E você tem que tomar um pouco de cuidado A gente tem aqui a Vossoda Ele vai pegar ali um Pokémon Ele toma um refrigerantinho Fica top, evolui na hora Pega no deck Quatro Ultra Bolas Descarta duas cartas da mão pra pegar um Pokémon do deck e colocar na mão E a gente vai com um Ventilador de Campo Que descarta uma combinação aí De até duas ferramentas e estádio em jogo Vamos com três estádios só Eu acho pouco, mas parece que é isso aí Pra finalizar Ao invés de uma Energia A gente pode contar aí com faixa de escolha Para os nocautos contra Pokémon GX e contra Pokémon X Boa Acho que foi muito bom, hein? Parece que eu estava animado aqui Se tivesse gravado isso aí teria sido uma explicação boa Alá Pokémon Company assim, ó Que boa Se tivesse melhorado ali um pouquinho, quem sabe Um pouquinho melhor ali na dicção, né? Cara, o que eu fiz aqui? Doug Trio não era pra estar aqui? É a Lola, né, cara? A Lola é com A Foi a linha aí do alfabeto aí Pra você que não sabia a ordem das letras É A, B, C, D, tá? Olha aí Vamos enfrentar a Phoebe Aquela lá do Friends Phoebe É ela E ela está de Volcano, tá? Volcano é difícil Porque baixa na nossa fraqueza É isso que a gente está preocupado mesmo A gente tem 60 de vida 60 de vida, velho 60 de vida A gente está morrendo pro Baby Volcano, né, velho? Ele põe faixa Mas a gente vai doncar o Volcano Ele põe cinto de luta furiosa Aí eu vi a resposta E achei ousado É muita cara Tem que jogar com uma moeda com duas caras Ou talvez uma que esteja um pouquinho mais raspada Aquelas que dá muita cara mesmo Que o povo dá uma calculada ali Faz uns Uns lance-mei desequilibrado Aí talvez Eu cheguei os que dele Olha aí A gente começou com Com um Starter Ball, hein? Boa Ah, e é? É, oi Vixe É pior ainda Aqui, ó E aí? Estou preocupado, hein? O que? Que a gente tomou aqui, ó? Ele já fez a play Que eu queria fazer Mandar duas energias Entra a filha de descarte rapidinho Nossa, ele já trouxe essa lada Ele combou já Tem na mão Ah, olha como veio E nem é o Fuar E nem é o Reverse Nem preciso, né? Liga do mesmo jeito É com a ArtPaya É o ArtPaya do Ken Sugimori O cara que faz as ArtPaya Aí acabou já O que? É mais sério que acabou já? Não, então vamos Vamos aí em busca dos Nossos pequenitos Aí agora acabou, né? Bom, não tinha acabado ainda não Mas agora acabou A gente só vai ficar aqui Porque a gente é o jogador Que não perde a fé Então a gente vai ficar aqui Acreditando Com o nosso deck de Starm Contra ele Ó Não é por nada não Mas se ele não tiver um Volcanion X E não pampar Tá bom Ele vai bater Foco Sagrado E o pior é que Foco Sagrado mata, né? Eu mato Mata Mata Se fosse o Dugtree Eu matava também Aí acabou Maquinha, maquinha Maquinha, vai Vamos falar que a gente não Tá dando o máximo Pra falar que a gente Tá dando o máximo Aqui com esse deck de Alô Do Dugtree Que sempre atropelou a gente Quando aparece Mas quando a gente pega pra jogar Essa é a realidade do Dugtree Tá? Você acha que a justiça é justa Mas não é O Dugtree vai sempre atropelar a gente Mas quando a gente pega pra jogar Acontece isso aí Por isso que a minha recomendação É não vá jogar nenhum torneio grande Com o Dugtree Falou que era deuso, né? Não Mas as pessoas vão rir pra caramba Da gente tomando um pau De Dugtree Isso vai ser engraçado Olha aí Agora acabou Agora não tem mais como Perdendo a humildade aqui Bom Arceus não quis, né? Quando é assim Não tem muito o que fazer A gente aceita a derrota Não teve muito Isso aqui chama Consistência, né? Não precisa de mais básico no deck, não Não, não precisa não A gente vai pegar o Azul GG É o Azul Garcia? Às vezes pode ser, né? Azul Gregor Garcia? Será? Aí mentiu, hein? Top player, né? Vamos passar o carro em cima dele Com a Lola Dugtree Aí mentiu Olá Olha aí Agora já é outro jogo, meu amigo Agora eu tô no jogo Agora é isso que eu tô fazendo aqui Tô no jogo Azul GG É tipo muito ele, tá ligado? É oi É oi Bom, tá de Zoroark Já mostrou que é um pro player modinha Aí insígnia de ginásio É o Derrisada Aí ele vai pôr Que isso? Aí é o Derrisada Aí o cara mandou Uma insígnia de ginásio Até sair coroa Comprou uma carta Mano E aí ele mandou Um tablet Mano E aí ele mandou Um tablet Ele mandou Uma insígnia de ginásio E mandou um tablet Com o tablet Ele pegou o Trabol Com o Trabol Ele pegou a Lela E com a Lela Ele pegou a Bridge Cara, ele jogou muito Velho Azul Garcia tá te ensinando O que tem que jogar, viu? Você que não tá usando Insígnia de ginásio Eu tenho Insígnia de ginásio Eu te passo Nossa, muito top Isso aí E aí? Nada, né? N? Cé louco N Mano, esse deck Tem que ter cinco Bridgets Não faz sentido Nunca faz o setup direito Olha aí, mano O que faz com esse deck Modesto? Tá errado Tá errado Confesso Não vem o Trabol Não vem nada Não vem Lelio Eu vou com a perninha Então eu vou matar O Zoroa dele Um Caramba É, aí Double E GG Agora o cara vai cavar o deck Até o fundo Pra achar uma Double Não é possível, velho Eita foda Caramba Não, Double, velho Mostra a Double Para Chega Agora ele dá Melo, né? Ah, não é possível Não é possível Seja um jogador com mais fé aí, Azul Garcia A gente durou dois turnos contra o Azul Garcia Foi bom Olha aí Ele foi de Cintia, mano Ai, ai Eu teria trocado primeiro antes da Cintia Olha a Double Ai, ai, velho Uma Double, brother Uma Double Uma Fucking Double Nossa Ele vai dar a terceira Meu Deus Não vem a Double, não, irmão Nossa Mais uma Insignia de Nades Mano, isso aí é meta, viu? Tô avisando já Olha lá Comprou uma carta Olha lá, tablet pedido, mano Comprou o tablet Vai dar Skylar Cara pra Skylar Quase Trocou Atrás da Double Nossa Ai, cara Caralho Não, para, velho O cara comprou tudo também O cara comprou tudo O cara comprou tudo A gente deu 10 de dano Olha, tá muito boa a nossa gameplay Já no Dugdrill Tá o puro do entretenimento Esse deck realmente funciona Mano, não tem como jogar com esse deck Não vem Lely Não vem Bridget Não vem nada Ultra Ball, velho Arthur Conceição Com a moeda do Rowe Perder uma jogada da moeda Perder uma jogada da moeda Todo mundo sabe que o Dugdrill é o maior turbo deck que tem Nesse rolê Trouxe o peixe O peixe é foda Olha lá Tá aí o Capetoso No inferno Traz o peixinho E passou Ué, e aí a gente ganhou, né Jogou errado Jogou errado Ah é, ô campeão Joguei errado por quê? E se você não tirou as duas faixas? E se o quê? Você não tirou as duas faixas Pra que que eu não vou tirar a energia, mano? Pra que que você vai tirar a energia, velho? Como assim? Energia da mão, irmão Não é do discard Que bate Ué, mas Eu tenho vários recursos Pra pegar do discard Não, mas Você pode deixar na mão Pra que que você vai jogar no discard Não faz sentido nenhum Pra quando vir a carta Que busca do discard Ela ser uma energia Senão ela não é uma energia Puxou logo Vai bater? Você quer bater? Eu quero bater Lógica, de graça, mano Então vamos Vai Uh Ah Esse ataque tá de brincadeira, cara Não tá emocionando Não, só Para no 1 Não, tá tipo o jogo do Goiás Com o Itumbiara Que agora é 2x1 Ali, ó Tipo, foi mó sem graça Olha, ele tem um cicamor louco Mano, eu queria ver alguma vez Dando uns 50 de dano assim Ia ser louco É passimia Mano, é passimia E é canseira Não é por nada não O cara já meteu um giratina aí Porque ele fala assim Mano, passimia é God Ganha de tudo Mas perde pra grega Olha aí Olha aí o que, velho Nossa 2x1 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 Caramba Caramba Isso, brother Isso, brother Aí eu chorei Tô tristão De ele ter descartado isso aí Vamos lá Baixou o estádio Gostei Agora baixa um item aí Vai, uma ferramentinha Uma ferramentinha Uma ferramentinha Uma ferramentinha Mano, ele usa o Chai Min? É, ele usa o Container Olha aí E aí eu não ia de novo Ele fala assim, ó Cara Eu não consigo descartar Eu não consigo recuar essa giratina não Quando você matar a giratina O jogo começa Você acha que vem? O Dug Trio? Não vem, mano Nunca vem Tergossada, mano Tá, mas vai evoluir do banco, né? Porque o Diglett Tá batendo lá na frente Tá vendo que se a gente tivesse energia Na pilha de descarte A gente tava batendo horrores, né? Horrores 60? 60 Exato Nossa Muitos horrores mesmo Então vai Bate só com o Diglett Vai, mano Você tá tirando o Diglett aí Mas é porque Ah, mas também vai ficar Dando só coroa nesse trem Não dá, velho Eu quero jogar moeda Na vida real Esse Pokémon do Seja Online Ele precisa de uma De uma atualização Onde você Baixa Você compra um negócio USB Entendeu? Uma mesinha Aí você joga moeda Na sua casa Entendeu? Aí ele calcula É isso que precisa Então vai Você queria até subir Da Lele, né? Eu sei Outra ball Tira as duas Energias Traz um Diglett Não, mano Por que não? Era pra fazer outro Dugtree e com a maca Pegar o Diglett Mas beleza Não, velho Caralho Que doido Esse moleque Por que, mano? Que eu não vou pegar Pra poder Você não vai dar N? Não Ah, então beleza Pensei que você ia dar N Mas dar N era o play, né, mano? O cara tá com 70 cards na mão Acabou de matar A gente dá N, velho Não, aí não vem energia, velho Você é louco Vai vir Confia Você tá muito afobado Você perdeu duas partidas já De Alola Dugtree E você tá triste Eu tô afobado, mano? Você que apertou um monte aí Que nada pra apertar Eu... É porque eu esqueço Que esse ataque não é igual Volcanion Que você pode ir descartando Descartando Faz a play Descarta, descarta, descarta Faz a play Eu esqueço que você tem que tá combado No final do turno Com as cartas na mão É uma questão de adaptação Entendi Legal Qual dos três você acha mais legal? O com o cabelo dividido no main O cabelo on he main Ou com o cabelo main encrespado O Roskalt Qual que é o Roskalt, mano? O divididinho ali O divididinho é o Roskalt O Roskalt não é careca, mano? Que careca, mano? Você tá na Disney, velho? O Roskalt O Ros... O Roskalt Ele é careca, mano Ele tem mais cabelo assim Nas lateralzinhas aqui Que em cima é carecão Nossa, cala a boca, mano Cara, o Roskalt Você tá confundindo com o Tord? O Roskalt Tem maior franjinha, mano Como que ele é careca? O Roskalt Não tem franja Caramba, mano Não Você tá confundindo os players Você tá... Você tá confundindo os players Eu tô confundindo Tá Eu tô confundindo Você O Roskalt não tem a franjinha de mongoloide Não, mano Não, não Não tem, não Não, velho Não é ele, não Que tem Abre aí agora o Roskalt, meu irmão Não, vai ter, meu irmão Já vai ter colocado na edição aqui Vai estar na edição a foto do Roskalt Você tá louco, mano Roskalt com franjinha, tipo Que careca Você tá na Disney Ele matou a Starman, velho Matou, velho E aí? E aí? Tá na hora da maca Volta tudo pro deck Volta tudo pro deck? Você não quer voltar tudo pro deck? Ué, eu ia pôr o Ducktree O Diglet em campo Mas tudo bem Não, mas não precisa Você vai dar N, né? N Matamos Sim E aí? O deck é bom O deck top Caramba, tem seis energias só no deck, mano É só de boa É reciclo Boa Agora arrebenta ele já Nossa, esse deck é maravilhoso Olha aí Ah, vai ser a troca, né? Toda hora Não, não é uma troca muito justa assim, não Não é fácil, não Porque Pra ele é mais fácil, né? Ele tem oito energias Não é igual pra sim antigo Que só tinha as quatro doubles Mas ele, pra usar a counter Ele precisa estar perdendo, velho É verdade É verdade Aí Não mentiu Inclusive, ele joga fora uma counter É verdade Aí Moeou Na verdade não Tá doendo mesmo Deixa eu te falar Eu fiz as contas aqui No final a gente vai perder Deus, você, hein? A não ser que a gente Começa a sobrar energia E finalizar o game com o Com A Lely mesmo Esse turno, por exemplo A gente já vai poder Pôr uma energia na Lely Tá melhorando já Dá o estádio Pega a estádio O que você quer fazer? Quer pôr uma energia na Lely? Eu vou descartar Vou ter que pegar aqui Certo? Uhum Aí eu descarto uma energia Eu descarto uma energia E pego duas Certo? Qual a diferença disso? Não, você tinha que ter dado depois, velho Ou você não vai dar o Skamore? Você não vai dar o Skamore? Não, não vou dar o Skamore Ah, tá Não vou dar o Skamore Eu sempre penso que você vai dar o Skamore Não, eu tô suave do Skamore Tô de boa Nunca vai ativar a counter dele Ele sempre tem que ter double Mas aí vai dar ruim pra ele A gente só tem uma energia no deck, viu? Parece que tem duas energias nos prêmios, cara Não faz sentido nenhum Os macacos no acaba também E as double tá tudo aí, ó O cara voltou as double 15 cartas no deck 4 é double Perdemos o Skamore Perdemos o Skamore E a double, veio? Ah, mano Claro que veio, hein Faz sentido ele não pegar a double, não Como é que a gente tá de recurso aqui? Tá faltando um estádio Ele passou sem matar, hein? Queria falar, não? Só falei, ó Agora eu tô assustado Porque aí eu... Não, dá a Cynthia só, mano Põe energia no Alele e dá a Cynthia? Não, sem energizar, mano Então traz um outro Dug Trio Com a maca de resgate Ah, pode trazer... Não, nossa Tem ali a Starme também Volta os três pro deck Tá Sem põe energia, certeza? Sim, só dá a Cynthia E aí, mata Tem que matar, né? Mas mata ele Vai ativar as counters, né? Mano, tem que pôr energia do turno Ô, 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 meu Deus Tem que pôr na Alele, cara Esse turno Tem que pôr Porque ela precisa de quatro energias Pra matar o Passímia Então vai Põe energia na Alele, então Você vai dar Starme Não, Alele, não, mano Não tem energia no deck, né? Tira Tem cinco aí, ó Dá Starme E na Alele Eu não tenho certeza se... Se não tem no deck, não Acho que tem duas, sim, no deck Não queria dar na Alele, não Dá no N, então, não? Não, mano Na maca A maca tá inútil Não, a maca é... Que inútil, ó O cara vai matar na volta A gente dá a maca E já faz de novo, mano Dá na letter Só queria falar que a gente tá nocauteando Graças aos dez de dano que o Diglett Iniciou lá na partida Que alguns de vocês achou que ia ser inútil Grande Diglett Grande Diglett Que iniciou ali os trabalhos E agora a gente tá aí finalizando Mano, ele passou com 15 counter energy na mão Caramba E tomou uma moeda Meu Deus Nossa, ele fez double? Que safado Aí deu ruim Vou matar de Lely? Matar de Lely Porque o outro não é garantido, né? Sim Mano Mano, se evoluir Não dá Scamore, mano Como assim? Se evoluir Não dá Scamore Eu entendi Tá bom É que eu ia Pensei numa ultraball Pra Lely Scamore Não, não Vamos de N, mano Ele tem Larry Não muda nada Então vai de N, mano Tentar comprar uma mão melhor, né? Aí, ó Top Ih, você não quebrou o estádio? Pra quê? Pra quê? Ele pode voltar Puxar outro Pra cima de novo Sei lá Ah, mas ele não mata Lely, né? De nenhuma forma Com passimia, não Ele mata com mil Com mil? Não, com mil não mata também, não Caralho, jogou várias double fora Ele é bom de jogar double fora Porque agora ele tem Counter Energy Ele tem duas cartas no deck só Eu acho que a gente ganhou Será? Caramba É aí que a gente perde Não é? Porque se ele já deu Scamore A gente já ganhou, né? Não queria falar, não Ah, mas ele tem a counter, mano Ele mata, velho Meu Deus do céu Ele mata Só com a counter, né? Agora se ficou as duas no deck Aí é mentira Aí é mentira mesmo Não faz sentido nenhum Putz, velho Ele tinha tudo na mão pra ganhar No próximo turno Caramba A gente só simplesmente Perdemos toda Já a Lola Dug Trio Que deck maravilhoso Vamos ter que voltar, né? Outro dia com uma lista Mais bem trabalhada aí Porque não é possível Com a Lola Dug Trio A gente não é ruim desse tanto Ou a gente é, na verdade, né? Na verdade acho que a gente é, sim A culpa é sua, mano Eu assumo que eu sou ruim Agora você paga de pro player aí, ó É A culpa é sua Opa 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 Acabou, ué E aí acabou o joguinho Nossa, ele não comprou as counters, velho Não, mentira Não tem como não ter comprado as counters Não, ele ficou duas, mano Ele não comprou, senão ele tinha ganho, velho Não tem como, mano Mano, tem sim, velho Ficou carta, mano Mano, se ele comprasse ele ganhava, velho Mano, olha a gente ganhando essa partida, velho Como que a gente ganhou essa partida, cara? Não faz sentido nenhum Mano, eu dou dano demais, cara Meu Deus Dá um monte de cotonete Dá um monte de cotonete Não vou dar dano pra caramba Aí, ó Era isso que eu queria fazer na gameplay Pra no finalzinho pelo menos sair Aê 240 se fosse X, X Mas 210 só na humildade Por que não é, GX? Começou até uns foguetes aqui, fã Ai, 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 ai Pop Mas deu muito errado A gente deu muita má sorte nessa gameplay, hein Ah, é ruim? Não é ruim, não Vamos à última Todas as outras eram training, hein, galera Essa é a definitiva Contra a fada Contra a fada Vai ser louco Abelzev Cada energia minha vale duas, meu amigo Eu jogo de double metálica nessa partida Olha essa mão Olha essa mão Caralho Top, meu amigo Olha aí, ó Agora vocês vão ver o potencial do Legtrio Esse é o potencial O cara tem um sleeve da Meloeta Do Mythical Collection Horrível esse sleeve Tô louco, mano Eu respeito o Meloeta Cara, eu não sei o que é, não, véi Se não é fada O que é isso? Então, esse é Garbodoro O fada vai ser só a Lely? Será? A Lely de distribuir dano? Pode ser Se for, a gente perdeu, né Sem Mr. Mime A gente não ganha, não Ele bate três vezes de coco e mata tudo Não, mano Mas eu vou matar o coco Preciso de cinco energias pra matar o coco, velho Preciso de... Cinco energias pra matar o coco Mas eu vou achar, assim, que energias que eu preciso pra matar o coco Cê é coco Então, o autoloss do Legtrio tá aí, ó O tapa o coco pro homem Todo mundo, se tivesse um tapa o coco pro homem Esse bicho vai ter que morrer, viu Quando ele bater A gente não tem como não matar esse bicho quando ele estiver batendo Esse bicho tem que morrer Não, tem que ser autokill Autokill Não podemos perder a oportunidade Opa, já veio dois, né Tem quatro, irmãozinho Esse deck vai quatro? Geralmente, sim Nossa, Praizou o Legtrio Na Disney Praizou um, velho Ué, tá bom já, não tá, não? Tá de boa, só passa Não, recua e bate, pô Faz a Lele, não Mano, aqui é Diglet aí, ó Na V, mano Até porque se a der uma, cara É só duas energias que descarta depois, né? Cara, você é um engenho É, ué Mas deixa eu te falar Eu tô querendo dar outra ball pra trazer a Lele já, não? Não Pra pôr energia na Lele, mano, nesse turno Você quer garantir? É, pôr energia na Lele Todo turno é importante Mano, aí a gente não vai matar o mano lá, né? Não, vai matar sim Então dá outra ball, tira a Evossalda e a Energia Não, tira as duas energias Duas energias, hein? Mas você não vai ligar? Uma sim, com a carta do professor Não, mano, não faz sentido isso Claro que faz É melhor deixar a carta no deck, mano Pra você precisar depois Não, eu pego um Cicamora aqui, ele vai girar a minha mão Nossa, aí você perdeu a carta, né? Como assim? Se você dá Cicamora, você perdeu a carta, mano Você tem que pegar pra mão pra bater com o Dugtrio Eu não vou pegar Eu vou pegar o Cicamora Eu não vou descartar Eu vou ficar com o Cicamora na mão Ele vai me dar um N Ele, ele... Ele não vai te dar um N Pega a Cynthia, velho Mas eu vou tirar tudo da minha mão Eu tô limpando a minha mão Por que que você vai usar a Letra? Fala pra mim Pra pôr uma energia na Lele esse turno Eu já te falei que eu quero energizar a Lele todo turno Por que que a gente tá discutindo sobre isso, velho? Eu só quero pôr uma energia na Lele, velho Eu posso? É o mesmo cálculo que a gente acabou de fazer na outra gameplay do Pacimian Tem que ter quatro energias pra matar o Coco Tá bom Vai Você não acabou de falar que os bichos é menorzinho e tal Não precisa de estudo Só que o Coco precisa de cinco, velho Então, mano Mais cinco é cinco Olha lá Olha o Knockout aí, ó Ai, meu Deus Esse Diglett já tá ficando miado Troca o Diglett O outro é melhor O outro a gente tava arrumando o topo do deck aqui, mano Ia ser louco Olha aí Nossa Aí Nossa Meu Deus Eu evoluí só com o Evossoda, velho Não dá pra evoluir o outro no braço, não Se você evoluir no braço, ele morre, mano Exatamente Não morre, não, na verdade Aí, eu sabia que ele ia dar um N O da frente tem que ser corvoçosa Mano, a gente não tem ação, velho Nem matar o Coco a gente mata, velho Não, ele pagou o recuo com a Double, né A gente pode dar Gusma ali, chamar o bichinho e bater com ele No Trubish Segurar um pouco O que? Pode matar o Trubish então, né, velho É porque não mata o Trubish A gente não consegue Consegue Mas é isso que você quer? Sua vida? Mano, mas é o que tem pra fazer, velho Olha a nossa mão, velho Nossa, mano, não é isso, não, é? É, velho Infelizmente é Mas o Tapococo ganha sozinho da gente A gente já começou a subir A gente vai fazer o quê? A gente não tem energia pra matar ele Tem que bater com a Lele Não mata A gente dá quatro energias Como não a gente tem Lether, mano? Então, a gente tem quatro energias, mano Não dá pra matar com a Lolo Dugtrio Não dá Tá faltando uma Como uma? Tem 70 de vida, irmão É três, velho Pra matar Nossa, velho Calma aí Eu tô viajando Que isso, mano Calma Eu tava fazendo o cálculo do Do Tapococo, mano Desesperei Esse relógio do inferno A culpa é do relógio Ah, mano É a senhora bad match O cara no próximo turno Tá comprando 50 prêmios Muitos prêmios Pelo amor de Deus É isso aí O que? Vai, ele deu um Glade, né? Pode não? Nossa, a gente vai ser estuprado Não vamos não Não vamos não Opa Que que dá Não dá pra fazer nada, né, mano? É só chorar mesmo Dá pra fazer lê Tem que ser, né, mano? GZ jogão Aí cagou no L Se evoluir morre, mano Ai, ai, ai Não tem o que fazer, né, mano? Liga a Choice, velho Vou ligar, Alec Vem aí, mano É muito difícil esse jogo Esse jogo é muito difícil Meu Deus, velho A Lely vai ganhar o jogo sozinha Porque a Lely é a melhor carta do deck Do Alula do Cru E é um fato isso Porque ela é a melhor carta mesmo do deck É verdade Não é possível Socorro, velho Da onde surge esse tanto de coco? Nem existe esse tanto de coco Em nenhuma lista O cara vem com três É Acho que a gente perdeu o jogo Quando baixou essa Starman Eu acho, na real Que a gente perdeu o jogo Quando baixou a Starman Entendeu? Então vamos atrás da Starman Starman Sei lá o nome da evolução A Baby Blade Você quer dar Lely pra quê? Eu quero tirar a Bridget Do deck E dar um escamorzão agora God A gente tem que comprar a Estrela, né, mano? Tamo aí em busca dela Até porque se o cara Não baixar uma Lely Uma Double Ele ganha da gente Compramos a Estrela Ainda tiramos o estádio Nossa, a gente é muito God Nossa, não perco mais Agora vai Ah, vai Nossa, vai demais Agora eu vou jogar só de Lely Mano, ele vai baixar a Lely dele, velho Com a Double Ele vai ganhar Que Lely dele, mano? Você acha que não roda a Lely? Claro que não Ah, não Roda não Claro que ele não roda a Lely, velho Você sabe disso Pergunta idiota Acabou o jogo, né? O cara da Glade aí, ó Não tinha nenhum prêmio ali naquele momento Bate a foto, bate o print Acabou o jogo Ele ganhou Não? Ele deu Glade pra Glade Ele deu Glade pra Glade Nossa Senhora Você vai ver agora, meu amigo Vai ver o quê? Caramba, eu não curti essa faixa, não Fiquei intimidado com essa faixa aí, né? Por nada, não Dá pra você matar o de trás, mano Dá pra matar o de trás Isso é verdade Como? Não dá, não Não, indignia na Lely Dá a Guzman e recua, ó Mas ele não mata Mas que ele não mata, velho? Como, moleque? Nossa Senhora, pelo amor de Deus Eu tô dando 80 de dano Eu vou dar 100 de dano A counter tá valendo por uma só Ah, é uma counter Faz sentido Então é isso, né? É muito difícil, velho Esse jogo, essa partida é muito tenso Olha a Lely, velho O que é isso? Ô, Luquita, você se perdeu por onde, velho? Onde foi que você se perdeu, velho? Cara, eu só queria comprar um Pra eu ganhar essa partida Eu preciso de uma coisa Milagre Um ventilador Nossa, o ventilador é celular Ele deu ele pra ele mesmo, cara Cara, vamos lá Ventilador, ventilador, ventilador Nossa, eu vou ganhar, velho Vai dar pra ganhar ainda Vai dar pra ganhar Ele vai ter o Oranguru Não interessa Vai dar pra ganhar Caramba, velho Ele não vai comprar Ele não tem nada Esse cara não tem nada Sabe o que esse cara tem? Nada Ele não tem nada Ele não vai conseguir bater com os bichinhos É porque a gente tá numa contagem aqui Da Starman morrer, né? Se você não tá sabendo É isso que é É a contagem É o limite que a gente tem do jogo É Vamos lá Mais dois turnos Caralho Eu não sei se a energia é lá atrás não Acho que é na frente Não, é na frente, mano O próximo que vier já morre É, porque aí ele tem que Só que aí ele tem que Tem que vir um ventilador Ventilador, ventilador Mas que daqui do caramba, mano Nunca vem Por que que não vem ventilador, mano? Não custava nada Vem um fucking ventilador, velho Só tem um, velho Não, velho Mas compra o ventilador Tô precisando do ventilador agora Não é, mano Então vai lá nas Casas Bahia, cara Não, mano Pô, eu precisava muito do ventilador, cara Olha aí Vou comprar ele agora Nossa, mano Se tivesse tido ventilador Eu tinha acreditado, hein E agora você não acredita mais Não, eu ainda acredito Até porque a Lely e o bichinho Vai morrer ao mesmo tempo Nossa Agora acabou o joguinho Não, mas ele precisa bater com A counter não vai ativar nunca O jogo dele Olha, foi feita uma votação aqui Ele não tem double Nossa Não 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 Quando eu fui baixar esse Storm, velho Por que eu fui baixar essa estrela, velho A minha Minha Lely tava God já, velho Minha Lely tava muito God Olha aí, crack Mano, minha Lely tava muito God Não tem condição Ah, não, velho Foi quase, mano Foi quase Quase que a gente teve uma chance Sim Basicamente isso É, eu tô triste A Lola Dugtrio é decepção É o novo Greninja É o trem só serve pra ganhar da gente Mas a gente pega e não ganha de ninguém É isso Você gostou do deck, Modesto? Não Gosta, sim O Modesto curte a Lola Dugtrio Ele acha o máximo É o melhor Rogue que tem Não é? É sim O Modesto quis dizer que é sim, viu? Às vezes ele fala essas coisas aí Mas ele fala da boca pra fora Não é o que ele sente no coração dele não, tá, gente? Claro, claro No coração dele, ele tem amor pelas cartas E pelo Rogue No fim das contas Ele acha massa, tá bom? É isso Galera, muitíssimo obrigado Espero que vocês tenham se divertido Porque eu me diverti aqui pra caramba Foi sofrido, foi A gente apanhou pra caramba Apanhamos Mas acontece Só chamar no Desk Só chamar no Desk Gente, muitíssimo obrigado Que você esteja passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Brawlfish dos Brothers Vamos encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais Woo